Olá! Olá, meu povo. Bom dia. Eu tô começando esse sábado preparando um café da manhã. Pra gente não precisar ir na padaria, nem em canto nenhum, eu vou fazer aquele famoso bolo de fubá. Esse bolo de fubá que tem aí, ele me redeu mais de 400 mil visualizações, né? Glória a Deus! É tudo como Deus quer, no tempo dele. A gente não espera quando é que um vídeo viraliza, né? É, acontece. Como acontece na sua vida, na minha vida, algumas coisas que a gente é surpreendido por Deus, de uma maneira que a gente... Menino, né? Que coisa boa, olha! Que bênção que aconteceu! Consegui comprar meu carro, consegui ganhar meu carro, consegui comprar minha casa. Coisas inexplicáveis, né? É como aconteceu com o meu vídeo desse bolo aqui de fubá. Não faça um bolo antes de ver esse vídeo. Parece que é uma coisa assim. E hoje eu vou fazer o mesmo bolo. Quero perguntar pra você. Você tá assistindo? É pela primeira vez? Se for, se inscreva. Olá, deixa um like, faça um comentário e compartilhe meus vídeos. Toque no sininho pra receber as notificações. Tem gente que diz que não tá, não está recebendo as notificações. Então, toque aí no sininho pra receber. E o meu nome é Eliane. Quem grava pra mim é Ivonete. Olá, pessoal. Eu, desde o começo, o canal que a gente faz assim. E já teve gente que disse assim, ah, compra um tripé, compra um ring light, né? Pergunte pra Ivonete se ela quer que eu bote um ring light ali. Eu até tenho. E tinha? Não tinha. A gente tem, gente, mas ela não quer. Muitas vezes ela diz assim, Vê se o ring light sai do lugar dele pra mostrar as coisas de pertinho. E é verdade, né? É bem melhor com ela. Bom, gente. Quando eu vou fazer o bolo, a primeira coisa que eu faço é acender o forno. O forno bem... O forno pré-aquecido, sempre em 180 graus. Sempre gostei de falar isso, sabe? O forno pré-aquecido sem 180 graus. Ele ajuda o seu bolo a crescer rápido, a assar mais rápido, essas coisas, né? Ó, gente, você procura deixar assim, ó. Gente, a bisa está formando tão bonitinha. Não consigo ficar. Né? Você deixa bem direitinho. Aí depois você vem, puxa seu pano de prato que a pastura Sueli mandou. E troca, né? Ah, você não tem um? Você não conhece a pastura Sueli? É uma pena. Pois eu conheço. Esse aqui não grudou porque ontem a gente não fez de comer aqui, sabe, gente? A gente comprou um lanchinho e comemos. Acontece, né? Nas melhores famílias. Nada avisa também. Eu vou procurar um pano. Procurar esse que a Ana Cleide me deu. A Ana Cleide é uma moça que mora aqui em São Paulo. Mas ela se criou lá no Nordeste, no Inhapí. Na mesma cidade que eu. E eu aqui, tagarelando, conversando. A Ana Cleide disse, mas menino, é que eu encontro uma sujeita lá de Inhapí. Mas a gente não deixa de se amar. Né, Ana Cleide? E aí, Ana Cleide foi até onde o meu esposo faz hemodiális. Perguntou onde era, claro, né? Ela não ia adivinhar. E... Ela é sabida, mas nem tanto. E aí, ela foi até lá e levou pra mim panos de prato. Depois, ela achou que tinha sido pouco, mandou pra raça toda, pras mole tudo da família. Né, pras filhas, pras nora, pras netas. Sim, gente, agora eu vou dizer a vocês aqui o que é que eu vou fazer no nosso, com esse bolo. Você pode dizer assim, ah, mas eu já vi esse bolo. Já, menina, mas... Poxa, menina, fique quieta, na armária. Faz quando é a primeira vez, né? Faz quando é a primeira vez. Oxi. Olha, eu tô com raça desse bolo mal ouvido. Olha, eu vou gastar uma caneca de óleo, mas eu não vou botar na caneca, eu vou pôr aqui, olha. Isso é um copo que o povo disse que é americano. Esse não é copo de requeijão, não, gente. Um dia disseram pra mim, ah, isso aí é um copo de requeijão. Qual foi a Marisa que deu? Não foi, não foi. Olha, irmã Marisa, tá vendo? As meninas disseram que isso aqui é copo de requeijão. Não é, não. O copo que a irmã mandou pra mim, tão bonitinho. Eram os seis. Só corta isso. Pronto, aí. Coisas da vida, né, Bisa? Aí você bota um copo de óleo. O óleo é da sua preferência aí. Não, esse ovo não é pra agora, não, gente. Depois eu conto a vocês. O que é, né, Bisa? É, o que é que aconteceu. Aí vocês usam cinco ovos. É o bolo de cinco ovos, Bisa? É, o bolo de cinco ovos. Aí vocês faz... Faz um teste. Faz assim como eu, se vocês quiserem. Se não quiser, bota tudo lá dentro. Agora, se tiver um podre, vocês não reclamam depois. Né? Só que eu vou pedir a Deus que desses aqui não tenha não. Sabe por quê, Janine? Não tem esse. Porque eu não tenho um. Eu só tenho esse. Oremos. Só mais tarde é que eu vou comprar, né? E três... Ui! Cinco. Ó. Agora eu vou botar todo esse lixo aqui nessa bacia, né? Lavar aqui nem a mão de novo. E passar na unha, né? Já coloquei os ovos e o óleo, né? Falta o leite. Então, voltamos. Se você está fazendo esse bolo pela primeira vez, ou melhor, se você está assistindo esse canal ou esse vídeo pela primeira vez, esse é o meu famoso bolo de fubá. Por que eu digo o meu? Porque tem de vários... Vários... Jeitos de fazer. Vários jeitos de fazer. Esse foi o que eu criei. Um bolo com cinco ovos e essas canecas de 300 ml. Então, bora lá. Eu coloquei cinco ovos e um copo americano de óleo, né? Para não exagerar. Nem pôr ele cheio. Agora, são duas canecas de leite. Leite de vaca. Se você não quiser da fazenda, compre no mercado mesmo. Agora, se você mora na roça e tem, né? Na fazenda, faça assim. Aí, você vem com uma caneca de farinha de trigo. Tem um menino que eu me esqueci. A filha da irmã Marlene diz que o filho dela não perde um vídeo fazendo... Juliã, parece o nome dele. Eu sei que o nome dela é Juliana. A paz do Senhor, irmã Juliana. Conversei bastante com ela ontem. Gostei. As palavras que a irmã falou comigo. Deus te abençoe. Então, se eu estiver falando errado, né? Você me reconheceu que você está assistindo a Bisa. Então, olha, vamos voltando aqui. É para o menino ver, gente. Fique nervoso, não. Um copo de óleo, cinco ovos, Jesus, deixa eu me lembrar. Cinco ovos, um copo de farinha de trigo, leite, já foi? Sim, dois copos de leite. Duas canecas. Duas canecas de leite, uma xícara, né? Uma caneca, quero dizer, de farinha de trigo. Agora a gente guarda a farinha para não ficar muita bagunça aqui. Aí você usa o açúcar da sua preferência. O demeralho é que nem uso. Você pode usar o açúcar mascavo, o açúcar cristal, o açúcar refinado, o que você quiser. Menino, se eu contasse... Já dá tão certo. Meu Deus do céu. Menino, olha só, deu certinho. Já dá para passar um águo no vidro, gente? Colocar outro, né? E o meu outro vidro, gente, vocês acreditam? quem assiste aí desde o dia que eu comprei esses dois vidros, deixa aí nos comentários. Eu comprei dois vidros, um para botar café e outro açúcar. O de café caiu, escorregou da mão de Ivoneide e deu uma trincada. Está saindo até o cheirinho do café, gente. E nós fomos fazer compra e esquecemos. Ó, uma caneca, né? Cheirinha de açúcar. Eu vou dar uma batidinha para depois... Eu fiz um curativo nele mesmo. Fiz um curativo? Agora só falta a pitada de sal. Como sempre, você coloca nos seus bolos, né, Bisa? O fubá e o fermento, né? Mas o fermento eu ainda não peguei. O pregador no pacote de fubá. Ô, Bisa, eu vi nos comentários que foi ou começa a semana ou foi a semana passada. Para você gravar sua mãe biológica. Ah, quando ela chegar, né? Ah, eu falei, mas a sua mãe biológica não está aqui no... em São Paulo, né? Não, ela mora aqui não, meu povo. Ela mora em Alagoas. Quando ela chegar, ela vai vir aqui, né? Em nome de Jesus. Aí você mostra, né? Para quem não conhece, né? Quando ela chegar, eu vou mostrar. É, vocês vão dizer assim, meu Deus, é que essa mulher puxou. Uma mãe dessa, bonitinha, magrinha, né? Olha. E eu, fazer o quê? Uma lindona dessa. Vou botar mais um pouquinho. Aqui são duas, viu? De fubá. Já botei uma. Deixa eu dar uma batidinha de nada para misturar esse negócio. Pronto. Agora é a última xícara de fubá, né? A última caneca. Aí se você não quiser botar o pregador, você faz assim, olha aí. Você deixou uma brechinha, olha aí. Tá vendo? E faz, sigam-me para mais dicas. Agora, você vem com uma colher e um pouco. Eu sempre digo, é uma colher e meia. Por quê? Porque eu aumentei a massa. Esse negócio aqui é grande, gente. Pronto, meu povo. Deixou. Agora você vem, olha aí. A Dal que gosta de botei fubá, né? Ela ama. Dal é minha neta. Uma das minhas netas, né? Ela é encostada no meu neto mais velho. Tirar tudo com o pão duro, né, Misa? Uhum. Pronto, gente. Agora eu vou levar ele para o forno. O forno está bem quentinho. Rapidinho daí assar, né? Rapidinho, né? Assim que é assar, eu digo a vocês quantos minutos ficou, viu? Tô aqui dando uma lavadinha nas coisas. Né? Eu quero mandar um beijo para a Carol. Carol é a moça recepcionista da clínica onde o meu o meu esposo faz semoriales. É... Carol diz assim para mim, Bisa, eu vejo Deus em você. Lindo, né, Bisa? Sim. É muito bom isso. Não é verdade, meus irmãos? Que as pessoas vejam Deus em você. Isso é muito bom. Aí limpinho o nosso vidrinho. Ainda tem um sabãozinho aqui, menino. Pronto, gente. Lá vem as coisinhas que eu sujei e eu vou usar o liquidificador de novo. pra fazer, pra preparar a parte salgada do nosso café da manhã. Hoje eu vim fazer um café da manhã com vocês. Nunca mais eu tinha feito, né? Tem gente que gosta, né, de assistir. Eu mesmo gosto. Eu também gosto, Bisa. Gente, eu amo café. Sabe? Meu cafezinho. E eu vejo que o povo, quando o povo corra o café, dá uma satisfação, não é verdade? Eu mesmo fico toda... Parece que a gente sente até o cheirinho, né, do café. O dia que uma pessoa fez. Essa semana eu assisti um vídeo. Ah! Que a pessoa fez, eu senti até o cheiro. Agora, gente, eu boto o açúcar. No poto limpinho, gente. Isso é uma bênção, gente. Dá até gosto você fazer isso. E aqui, gente, eu tô colocando o queijo ralado na vasilha. Porque, ó, ele não vai derramar dentro da geladeira nem nada, né? Tá? Dá uma alinha aqui, gente. Pra fazer um cafezinho pra nós, né? E você aproveita pra beber água, viu? Eu olho, olho, olho. Eu tô de olho em você. A Bisa não esqueceu não, né, Bisa? Pronto. Agora, eu vou criar com vocês uma receitinha salgada. Porque o nosso bolo ficou 30 minutos no fogo. Por quê? No fogo não, gente. No forno. Porque o forno estava bem quente. Ó. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Se você não tiver leite, bote água. Bota o que você quiser. E aqui eu tenho o ovo que a gente pegou na vizinha. É porque aí tinha mais ovo, não tinha. Tinha só 5 clovos, né, Bisa? Nós só tinha 5, foi o que eu usei no bolo. E aí, a minha vizinha, ela me deu a chave do apartamento dela e ela disse que se eu precisar de alguma coisa, eu posso entrar lá e pegar. Eu nunca fiz. Essa é a primeira vez, né, que eu pego com ela dormindo. Mas eu já mandei uma mensagem. Avisando a vizinha. E ela respondeu, mãe, para com isso. O que é que tem? Tomara que ele esteja bom, né? É, oremos. Glória. Oh, Glória. Ele está bom. Olha, gente. 100 gramas de... De leite? De leite. Um ovo. Pitadinha de sal? Uma pitadinha de sal. Pouca, né? Sabe por quê? Porque eu vou acrescentar... Ah, o queijo ralado, né, Bisa? É. Minha filha, fica aí quietinha. Vou acrescentar uma. Duas. É, duas, tá bom. A vaga com medo, cabrejo gordo. Vamos só fazer uma receitinha. Vou ver se vai dar certo, viu, gente? Eu vou acrescentar uma. Porvilho, né? Duas. Três. Quatro colheres de porvilho. Duas de queijo. De queijo... Ralado. Ralado. É. Um ovo. Um ovo. 100 gramas de leite. Não, 100 gramas de leite. De leite, uma pitada de sal. E lá vamos nós. Perdeu, gente. O buraco, o biloto. A tampa da tampa. A tampa da tampa. Olha, aí o bicho ficou melando tudo aqui. Ô, meu pai do céu. Eu vou usar um pouquinho de manteiga. E vou dar uma assada nessa... Nesse preparo que eu fiz, gente. Consigo fazer aqui. Olha, gente. O que aconteceu com o vidro. Gente, pra vocês que não conhecem, esse é Júnior, quer dizer, meu marido Jorge. Bom dia, pessoal. Nossa, tá mortinha aí, né? É. Esse vidro quebrou quando? Faz tempo. Não sabe o cheiro do café, não. Não. Aí eu coloquei um curativo. Eu vou... Ela fez um curativozinho aqui, mas eu vou comprar outro. Outro vidro, né? Então hoje eu compro outro, hein? Em nome de Jesus. Gente, olha. Minha invenção. Olha, tá bom, hein? Ai, que linda, eu anei. Muito linda, Bisa. Falou seis prontos, né? Uma pronta. Ô, glória. Botei mais um piquinho. Olha, gente, se você não quiser pôr nada, não ponha. É que eu quero que fique com esse gostinho de manteiga, sabe? Tem que dar pra três. Tem gente que diz que é pra lavar a garrafa com água quente. Isso é mito. É mentira. Se a garrafa tiver de ser boa... Ela é boa. Você lava ela... Com água fria. Com água fria. Nós lavamos desde que compramos, né, Ivone? Exatamente. Vai fazer quatro anos. E aí o café fica quentinho. Eita, mas se não derramar, não é, Eliane? Ô, Bisa. Café quentinho. Nossa, cheirou o cafezinho. Júnior. Oi, tia. Vem buscar o café. Que tia? Que história é essa de tia? Se eu fosse sua tia, você era gente, meu. Ai, com certeza. Andava na linha, né, Bisa? Gente, deu duas e uma pequena. Jorge já gritou dali, a pequena é pra mim. Sabe por quê? Porque eu já disse a vocês, quem conhece o canal, Jorge não é fã de café com cuscuz, nem com tapioca. Não tapei ele com essas coisas. O negócio dele é pão. Pode deixar, Júnior. Amanhã eu faço pão. Gente, assim ficou nosso bolo. Muito lindo. Ó, ele tá assadinho. Ficou trinta minutos. Eu já disse que é porque o forno... Estava bem quinto. Ele estava bem... Olha, não vai me fazer vergonha, por favor. A irmã Genilda disse que acha a coisa mais linda quando eu tiro um bolo. Uuuuh, que lindo, hein? Glória a Deus. A forma limpinha, o bolo fofinho. Perfeito. Os ovos e o bacon é da fazenda. Que ovo, que bebe. Bom, ficaram dez da manhã. Teve alguém que pediu bisa de ideias de café da manhã. Né? Então, eu fiz aqui um café da manhã com a minha garrafa, né? Que eu... Não é? Que eu quero pagar esse negócio de neve. Que eu comprei. É, a gente acaba falando mesmo. Papai! É normal. Ai, gente, eu quero desejar um sábado maravilhoso pra vocês. Porque pra mim começou muito bem. Eu comecei na consagração com Deus, né? Aleluias. Começamos, né? Então, minha garrafa de café, que eu comprei há quase quatro anos com o meu primeiro salário do YouTube. Essa daqui, gente, é uma coisa que eu amo muito. Não sou pegada das coisas, não. Esse bule, eu esquentei leite, né? Foi Maria Luísa que me deu. Maria Luísa Prado. Ela era do sul. Não sei se ela já tá morando na praia grande, na praia, né? Um beijo, viu? Maria Luísa, eu ainda continuo lhe amando, viu, filha? Não esqueci de você, não. E a gente usa, de vez em quando, o nosso bule, que nem toda vez que a gente vai te matar café, a gente mostra, gente. As Canecas foi irmã Elizabeth Conceição, que me deu, que ela mora nos Estados Unidos, mas tá passeando em Pernambuco. Tá metida, tá pra lá e pra cá. Só vive escrovoteando, pra cima e pra baixo. Nem conversa mais com eu. E, sim, aí eu fiz, né? A crepioca, como vocês viram ali, né? Do meu jeito, espero que esteja bom. E o nosso bolo de fubá que vocês acompanharam aí. E é maravilhoso. É bom, né, Jorge? Jorge gosta muito de bolo. Por isso que eu chamo ele de Júnior. Ele fica azei bravo com isso, né? Porque Júnior gosta muito de bolo. Pronto, vou botar assim. Ó, que chique. Olha aí, Jorge. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós não vamos tomar café na mesa, mas depois a gente vai almoçar. É o nosso próximo vídeo. Ei, não pode, filha. Vocês vão ver o que eu vou fazer nesse almoço maravilhoso, né? Pra agradar o meu marido. Olha que bolo de fubá macio, pessoal. Ah, deixa eu botar um café pra ele, né? Com a garrafa fechada é meio difícil sair. Muito bom. Tá bom, Jorge? Agora eu estrenhei que aí o outro negocinho que eu fiz... Tem a tapioca, hein? Muito bom. É bom também, né? Olha. É tudo feito com amor, né? Aqui está, ó. É uma caneca de café com leite pra ele. Pega aí. Pega aí. Eita. Gente. Tá tudo ok. Eu vou... Vou pôr o seu também, viu, Boninha? Tá bom. Aí você faz assim, ó. Como se fosse uma paquequinha. Como se fosse, não, né? Uma paquequinha, né? É. Você bota assim, ó. Né? Serve. Uma fatiazinha de bolo. Minha mão tá limpinha, viu, gente? Eu lavei a mão o ano passado. Agora senta ali, Boninha. Que eu vou mostrar você comendo, viu? Olá, pessoal. Uma aqui, ó. Uma fatia de bolo e uma aqui, ó. Que a camisa fez. O cheiro tá tão bom, gente. Gente, as coisas, elas estão bastante difíceis, né? Mas a gente procura fazer as coisas aqui dentro de casa mesmo, né, Ivone? Exatamente. De vez em quando, gente, a gente compra alguma coisa lá fora. Né? Como salgada, alguma coisa. Mas o que você puder economizar pra fazer na sua própria casa. E aí, Boninha? Diga aí, tá bom? Maravilhoso. Vai você botar bolo. Muito bom, né? É espetáculo. Vou pôr aqui um pouco de café. Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Pela ideia, né? Pela sabedoria que o Senhor me dá todos os dias pra ir pra nossa cozinha e fazer um simples, né? Mas aquilo que a gente tem e somos gratos, meu Deus. Glória a Deus. A Tua palavra diz que eu comerei o melhor dessa terra. Amém. E assim tem sido. Eu louvo a Deus por tudo. E que você que esteja assistindo aí também, que o Senhor não deixe faltar, prepare tudo que você precisa. Agora, vamos comer. Deixa eu dar um, pelo menos uma funicinha de crepioca pra minha cachorra, porque ela tá aqui quase mulher. O teu café é um franguinho com, como é que chama? Ração. Com ração, minha filha. Ô, minha filha. Ô, minha filha. Hum, um negocinho bom, hein? Muito bom, né, Bisa? Agora eu vou provar o bolo, que eu sei, eu conheço já, que é bom. É só comprovar, né? Hum, hum. Hum. Manda um beijo pra Vilma. Vilma de Brasília, que ela fica chorando quando tu fica com vontade. Dá beijo, Vilma. Hum. Gente, tá tudo maravilhoso, mas eu vou finalizar esse vídeo pedindo a você que, se possível, assista até mais de uma vez. Faça isso por mim. É uma maneira que você tá me ajudando, ó, é financeiramente, pra aumentar a nossa visualização. Deus abençoe sua vida, seu lar, seu final de semana, né? E sempre deixa um like, comente, compartilhe, dê uma olhada se o sininho tá aí ativado em todas. E eu vou ver aqui quem é que tá pra mandar o beijo. Os beijos vai pra Flor Deli, Quirino de Rondônia, Rita Faria, Francisca Soares de Brasília, Madalena Silva, Zete Amaral de São Simão, Tio Vânia, 050 de Goiás, é? É o e-mail. Isso. Valéria Cardoso, eita, princesa, como eu amo, né? Eu amo todos vocês, gente, não vem com ciúme, não. E Maria Melo, de Fortaleza. Eu quero mandar também um beijo pra Cristiane Marlene, e pra irmã Cleusa Silveira, e a irmã Elisabeth, né, que me deu essa chica, ó. Gente, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e bye-bye. Não percam o vídeo, o próximo vídeo. Gente do meu coração, se inscrevam no canal da Elisabeth Saboia. Um beijo pra vocês, irmã Elisabeth e o Brian. Gente, não saiam sem deixar o like, compartilhar e comentar. E um beijo para todos em geral. Amo vocês.